Muitas vezes tentamos mascarar a forma como nos sentimos, com medo de dar voz a alguns sentimentos mais desconfortáveis. Medo, ansiedade, tristeza são os sentimentos mais comuns, mas não são apenas eles de que muitas vezes tentamos esconder. No Chai Terapia de hoje vamos falar sobre as máscaras emocionais que nós usamos. Desde pequenos vamos aprendendo qual a melhor maneira de nos expressarmos, infelizmente não aprendemos necessariamente a pensar como estamos nos expressando, mas muitas vezes aprendemos o que é certo ou errado aos olhos de quem nos educa ou repreende. Eu sei que é forte o que eu estou falando, mas por que será que para algumas pessoas expressar alegria é tão natural, para outros é assustador? Por que para alguns falar sobre seus medos é leve e fácil, para outros é algo inadmissível? Você pode responder que existe muito sobre personalidade, jeito de cada pessoa e você não está errado em pensar sobre isso. Porém eu quero dar atenção hoje às máscaras emocionais que aprendemos a usar através da interação com o outro. Pensa comigo, somos seres sociais e desde pequenos vamos espelhando o nosso comportamento. Olhamos para como o outro faz algo, como o outro se comporta em relação a algo e aprendemos. Não necessariamente estamos aprendendo a entender aquele comportamento, mas usamos estes modelos para nortear as nossas primeiras interações. Quando escutamos, por exemplo, dos nossos pais para a gente engolir o choro, aprendemos que o choro não é algo bom para ser colocado para fora. Quando ouvimos que estamos alegres e parecemos bobos, entendemos que a alegria precisa ser dosada e não podemos expressá-la por completo. Sem perceber, nós vamos colocando limite nas nossas emoções. O que eu estou querendo te mostrar é que quando adultos podemos nos permitir analisar o que foi aprendido quando crianças, sobre qual contexto, sobre quais condições e a partir da aproximação com a nossa história, entendermos muitas vezes o porquê nos expressamos de determinadas maneiras e se essa expressão está ou não impactando a nossa vida. Muitas pessoas têm prejuízo nos relacionamentos porque não conseguem tirar as máscaras das emoções e viver de fato o que sentem. Claro que quando nos permitimos encarar as emoções de frente, também vamos aprender as melhores estratégias para usar da melhor forma que sentimos. Mas antes, precisamos nos permitir não julgar o que sentimos. O mundo externo sempre vai emitir muitas opiniões sobre como somos, como nos comportamos, e se não soubermos lidar da melhor forma com essas opiniões, nós vamos escolhendo usar algumas máscaras para nos adequarmos a esses ambientes. Será que isso é saudável? Será que isso é sustentável? Presta atenção em quais máscaras você tem usado para encobrir aquilo que sente. Você merece aprender a expor os seus sentimentos de forma saudável e segura. Você já sabe o que eu vou te pedir, né? Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou a refletir mais sobre os seus sentimentos, não deixa de curtir e compartilhar com seus amigos. Eu te vejo no próximo Chai Terapia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho